Pois é, rapaziada, como eu tinha falado pra vocês mais cedo, que nosso querido Jotinha, o rei do WhatsApp, como ele era popularmente conhecido por várias pessoas, ele se encontrava no hospital muito doente e estava no UTI, estava também precisando muito de ajuda. Tirulipa tinha feito uma campanha para arrecadar dinheiro para pagar a diária lá no hospital, que estava custando em torno de 23 mil reais. Isso mesmo, 23 mil reais. E assim, rapaziada, as pessoas estavam fazendo uma corrente de oração, uma corrente de ajuda para tentar ajudar Jotinha. Só que agora, pela noite, eu recebi a notícia que infelizmente Jotinha esfaleceu, cara. Então, assim, quando eu subi essa notícia, eu pensei em inúmeras formas de vir aqui anunciar isso pra vocês, porque assim, eu fiquei muito triste quando eu subi da notícia, porque, cara, pela manhã eu tinha feito um vídeo pra falar aqui pra vocês e quando dá agora à noite eu ia lá e ia anunciar. Pô, mano, isso é... Infelizmente, cara, eu vou ler aqui um pouco da notícia que saiu lá no Jornal Correios pra vocês. Então, lá tá falando assim, ó, o humorista José Luiz Almeida da Silva, conhecido como Jotinha, morreu nesta quinta-feira 5 de falência de múltiplos órgãos após contrair o Covid-19. Infelizmente, mais uma vítima aí do Covid-19. Infelizmente, também tem várias pessoas por aí que acham que o Covid-19 é brincadeira. Cara, quantas vidas esse Covid nos já levou agora em 2020. E desta vez, uma pessoa assim, uma pessoa do bem, uma pessoa que levava alegrias para as pessoas que era Jotinha. Eu vejo muitas pessoas, ah, vamos voltar ao evento, essa política mesmo que tá aí, várias pessoas indo para comícios, comícios cheios, várias pessoas sem máscara. As pessoas não sabem nem o que é, o que a família de Jotinha está passando nesse exato momento e várias outras famílias que perderam seus índices queridos. Então, assim, rapaziada, é uma notícia muito triste. O mundo do entretenimento, o mundo do humor, o mundo da música está muito triste com isso que aconteceu com o nosso querido Jotinha. Jotinha, cara, que, velho, seus áudios faziam todo mundo rir. Praticamente, se você for aqui no WhatsApp, você vê um áudio de Jotinha, você vai rir bastante, porque ele é aquele cara, o cara do humor, o cara que tinha amizade com várias pessoas. Se você for olhar o meio artístico hoje, o meio artístico, ele está muito triste ao receber essa notícia. Porque vários cantores amavam muito Jotinha. Jotinha participava de videoclipes, participava de CDs, de shows. Cara, era um cara muito querido mesmo, cara, muito mesmo, várias pessoas gostavam. E, assim, essa notícia, com certeza, tomou várias pessoas de surpresa. Eu mesmo, cara, quando eu vi essa notícia, eu fiquei, cara, eu fiquei, tipo, parado, sem nem acreditar nisso que estava acontecendo. Porque, tipo, quando falaram que ele estava no UTI, eu cá comigo, falou, não, isso logo vai passar. E, com certeza, o Jotinha, quando der, a semana que vem, vai estar aí fazendo humor pra gente. Mas, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito triste mesmo, cara, muito triste mesmo, de verdade. Porque, cara, é sem palavras. Eu acho que o legado que vai ficar de Jotinha é aquele cara mesmo alegre, aquele cara humorado. E, assim, com fé em Deus, cara, que Deus coloque ele lá em um bom lugar. E, com certeza, Deus vai colocar. E, assim, eu quero mesmo que os seus humor nunca prevaleçam pra sempre. Nós sempre vamos poder ouvir lá e ver os humoros dele aqui, tanto no YouTube, tanto no WhatsApp, tanto no Facebook e qualquer outra rede social. Eu acredito que nós, que somos fã dele, estamos tristes. Imagine aquelas pessoas que são amigos dele, aquelas pessoas que são mais próximas. Com certeza está mais triste ainda. Porque, cara, velho, não dá pra explicar pra vocês. Mas, infelizmente, é isso, gente. É muito difícil mesmo, cara. Muito difícil, muito difícil mesmo. Gente, pelo amor de Deus, eu peço a cada um de vocês que tem familiares, vocês que tem amigos. Gente, se cuidem, porque esse Covid-19 é algo muito sério, cara. Esse vírus veio em 2020 pra destruir com várias vidas de várias pessoas, cara. Porque, velho, é muitas pessoas que dá até vontade de instigar esse vírus aí, porque é inacreditável mesmo, cara. Mas, infelizmente, nosso querido Jotinha... Então, gente, é isso aí esse vídeo aí. Tamo junto.